Demonstrando a minha fé Vou subir a penha a pé Pra fazer uma oração Vou pedir à padroeira Numa prece verdadeira Que proteja o meu baião Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa Senhora da Penha Minha voz Talvez não tenha o poder de te exaltar Mas dê benção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Para o meu lar Demonstrando a minha fé Vou subir a penha a pé Pra fazer uma oração Vou pedir à padroeira Uma prece verdadeira Que proteja o meu baião Que proteja o meu baião Penha, penha Penha, penha Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Penha, penha Venha, venha Trazer paz para o meu lar Trazer paz para o meu lar E vem aqui